Alô, alô, amigos do canal Moisés Cabelo, começando mais um vídeo pra vocês hoje, mostrando aqui alguns animais, ganso, pato, mareco, pavão, fazão, pomba, várias variedades de animais aí, galinhos, ganizés, várias raças, vários lugares, de vários lugares aqui, que o senhor Jaime, que é um engenheiro aí, e tem por hobby criar esses animais, com certeza, levendo, né, filhotes também, e autorizou nós filmar aí, passar pra vocês do canal aí, pra dar uma olhada nos animais, a filmagem talvez não ficou tão de boa qualidade assim, mas é o que a gente pôde fazer, filmar, né, animais estão todos, há uma grande parte preso, né, no galinheiro, cada um tem a sua repartição aí, vou mostrando alguns animais aí pra vocês, é, alguns ainda estão misturados, né, que ele não tem um espaço ainda próprio pra cada animal, mas com o tempo ele vai construir, vai ficar cada espécie de animal numa repartição separada, né, eu já publiquei um vídeo há pouco agora, menor que tem já de uma parte, né, e hoje eu tô publicando de outra parte aí, que eu consegui filmar, os animais aí pra vocês dar uma olhada, tem de todo tipo, todos os tipos de animais aí, a gente sempre tentando trazer algo diferente pro canal, né, talvez não consegue trazer com toda aquela qualidade necessária, né, mas a gente tenta trazer algo diferente, algo novo, algo pra acrescentar, pra enriquecer um pouco o canal, né. Eu que me criei no interior também gosto de animais, né, me criei, fiquei até 20 e poucos anos no interior mexendo com animais, com vaca de leite, com galinha, pato, porco, é, gosto muito, muito, e no meu trabalho, que é o trabalho, né, que é com máquina, a maioria no interior, então, eu passo a maior parte do tempo no interior trabalhando, e tá indo quase pro final do vídeo agora, deixa minhas considerações, meu abraço aí, peço que quem curta, comente, ajude o canal nosso a crescer, né, contribua aí com o canal, que a gente tem aos poucos aí tentando melhorar e enriquecer o canal. Valeu, meus amigos, um abraço apertado, que Deus abençoe a vida de todo mundo aí, valeu, tudo de bom pra vocês.